Olá pessoal, pessoal nós voltamos aqui agora para gravar mais um vídeo né e como as pessoas que acompanham o nosso canal aí né sabem que nós sempre estamos aqui trazendo dicas né dicas essas importantes na área da construção civil seja você já faz uma reforma ou construção sempre aqui nesse canal você vai encontrar uma dica importante na hora da execução do seu trabalho aí né é e sempre que dá nós tiramos um tempinho e viemos aqui gravar um vídeo aqui é respondendo pergunta de amigos inscritos do canal né é quando nós não conseguimos responder lá no comentário lá né fazemos questão de gravar um vídeo para poder ficar uma forma mais clara para a pessoa entender de uma forma de uma forma melhor ok e nesse vídeo aqui é eu vou responder a pergunta da nossa amiga nossa aí né no canal é daniel alves locutora a daniel locutora ela tem um canal aqui no youtube inclusive foi ela que fez a a voz dessa vinheta né vou até deixar mais um pedacinho aqui para vocês conferirem né perguntou roberto responde ela tem uma voz super bonita essa voz dela lá né e sem contar né que ela faz vinhetas faz comerciais enfim o canal da daniel é show e ela também uma pessoa super amiga e ela fez uma pergunta eu vou aqui é responder inclusive até deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo aqui e a daniel ela fez uma pergunta ela quer saber como que tapa né aqueles aqueles pequenos buracos em parede assim em parede quando você vai fazer uma reforma qualquer coisa aí fica aqueles buracos na parede aqueles buracos de onde foi parafusado um quadro qualquer coisa assim e aí para tapar com a tapar com gesso né se você for tapar aquele buraco que fica com a própria massa corrida que você for dar na parede ali aquilo ali você vai passar uma vez a passar duas três quatro e enfim aquilo ali ela vai passar vai só vai fundando ali para dentro do buraco e para tapar aqueles pequenos buracos você vai precisar comprar de um pouco de gesso esse gesso você vai encontrar nessas lojas onde esse pessoal mexe com gesso né você pode comprar um pouco lá ou então comprar os pacotinhos de um quilo na loja de material de construção vai precisar também de um recipiente assim como esse aqui de preferência que seja quadrado onde você vai estar usando aqui um espátula né para passar aqui para misturar bem ok e o processo é o seguinte para você fazer você vai pegar o gesso aqui né botar uma quantidade dessa aqui né que seja né porque hoje seca muito rápido você pode pegar com espátula aqui colocar é uma quantidade assim né para não secar muito rápido e aqui você coloca um pouco de água né você colocar um pouco de água aqui a quantidade a quantidade aqui boa para ficar se formar uma massa aqui né lembrando que o gesso seca muito rápido no final fica assim ó no final ela fica dessa forma ó e aqui é agora só ir tampar os buracos ok outra dica que vale a pena frisar aqui é o seguinte né aqui são os buracos é feito com uma furadeira aí você faz esses buracos na sua parede da sua sala seu quarto onde quer que seja ou loja né aí você vai colocar a bucha dessa aqui e vem um parafuso né que é para pendurar o seu quadro ou qualquer coisa que você for pendurar nisso aqui né o que acontece na hora que você vai tirar como o parafuso ele incha a bucha incha lá dentro com o aperto do parafuso e aí fica difícil dela sair né e o que acontece ela fica presa lá dentro e aí a dica para você remover essa essa bucha é usando o próprio parafuso né você vai pegar um parafuso como isso aqui né é compatível com a mesma com a mesma espessura né do da broca né e é simples você vai enrolar enroscar um pouco aqui caso ele ficar apertado demais você pode usar uma chave de fenêner dar um aperto de um pouquinho assim você viu que prendeu lá dentro vem aqui com um alicate ou com um martelo né e aqui ó você remove a bucha com maior facilidade aqui essa que já está presa aqui também ó ó ele vai fazer da mesma forma ó enroscar enroscar um pouco enrosca um pouco aqui ó viu que sentiu um apertozinho né aí você puxa aqui com facilidade lembrando pessoal que na hora que for remover remover a bucha na hora que for remover a bucha esse aperto aqui esse aperto aqui você não pode enroscar muito profundo não senão a bucha acaba inchando lá dentro e você não consegue tirar você vai enroscar apenas uma quantidade aqui que você viu que o parafuso já já consegue tirar essa bucha ok tira novamente aqui ó viu que ela sai com maior facilidade ó é depois de tirar as buchas aqui o que acontece agora vamos preparar o gesso aqui na vaseira novamente né esse gesso aqui eu fiz só demonstração pra vocês verem você tem que preparar deve ser preparado o gesso deve ser preparado na hora que você for usar você pode ver aquilo que eu preparei aqui ó como é que já tá dura já tá bem seco tem que ser preparado na hora que for usar agora vamos preparar um pouco aqui e vou tapar para vocês verem o processo aqui pronto aqui novamente aqui né vou preparar aqui o gesso né você pode ver coloquei uma quantidade pouca né aqui lá foi só para fazer a demonstração aqui agora de novo acrescendo uma quantidade de água raso água né e vou preparar né fazer uma massa aqui né essa massa vai ficar uma massa uma massa pode ficar uma massa bem bem homogênea né para nós estraparmos aquele buraco lá porque o gesso seca muito rápido né pronto tá misturado aqui ó aqui ó pronto tá misturado aqui ó toda prontinha aqui agora vou usar a espátula e uma desempenadeira de aço né pra gente tá é tapando os buracos lá ok pronto pessoal aqui a massa já tá pronta aqui né a massa do gesso já tá pronta você vem aqui ó rapidinho né pode ver que seca muito rápido aqui você tem a certeza que a massa tá por igual ó isso é sequência de minutos você tapa bastante buraco ó tira o excesso assim né aí tira todo o excesso como eu tirei aqui aqui lembrar o seguinte aqui né quando a parede é uma uma parede que foi dada massa corrida é é novamente você vem aqui com a com o retoque de massa e pode ver que já tá seco ó já tapou os buracos todinho ó já tá tudo sequinho ó se fosse uma massa de de reboco você ia ter que dar a massa depois passar uma buchinha aqui aqui não né tá pronta aqui ó e no na parede que é dada massa corrida o que acontece aqui agora já tava dentro de alguns alguns minutinhos né já tava seco aqui né você podia passar uma vim aqui já vim o retoque com a massa corrida né lembrando que ia dar um pouquinho de selador antes né como toda parede antes de você pintar é necessário dar um selador e aí você já vem com a massa corrida e já corrigiu isso aqui é simples e rápido ó já tá tudo sequinho ó tudo duro aqui ó já ficou um pra trás aqui ainda aí o gesso seca rápido por isso que tem que ser feito em quantidades menores e aí ficou assim ó perfeição total ó tá pôs todos os buracos em questão de segundo aqui usando o gesso é ó seca rápido demais né e tá aí agora vou finalizar o vídeo com vocês ali então pessoal é o vídeo de hoje aí era esse eu espero que você tenha gostado se gostou deixa aquele joinha no vídeo aí né se você não gostou como eu sempre digo deixa o joinha assim mesmo que é bom para fortalecer o canal e vou deixar o link do canal da Dani Alves aqui na descrição caso alguém queira conferir vai até lá até o próximo vídeo pessoal e aí e aí e aí